Naturalizado israelense, brasileiro que joga em Tel Aviv, usa o futebol para amenizar o sofrimento de crianças e também adolescentes. Quem traz as informações é o nosso correspondente, Han Lutz, que acompanha. Daniel Tenenbaum é goleiro de futebol, começou a carreira no Flamengo e desde 2016 joga no Maccabi Tel Aviv. Por ter se naturalizado israelense antes dos 23 anos, ele teve de servir ao exército do país. O time onde joga o brasileiro promove encontros com crianças das regiões mais atacadas. O objetivo é levar um pouco da alegria às crianças e o futebol é o caminho para isso, conta o orgulhoso goleiro. A gente faz campanha, a gente sempre acaba indo em lugares que precisa, indo visitar soldados, crianças que saíram dessa situação difícil, com muitos traumas. E a gente poder dar um momento de felicidade para elas, jogando um pouco de futebol ou dando um autógrafo ou uma foto, a gente acha que pode ajudar eles nesse momento difícil. Vivendo em Israel neste momento delicado, ele não perde a esperança que os conflitos acabam logo. Eu servi o exército, eu fiz dois anos de exército, então eu sei mais ou menos como funciona. Em 2021 já tiveram ataques contra Israel, ataques de mísseis. E esse ano a guerra com o ataque terrorista é uma coisa absurda, um atentado contra civis, contra crianças, sequestrando crianças, jovens, mulheres. Então é uma coisa muito triste e a gente espera que acabe logo. E apesar de ter tido a oportunidade de sair, preferir o ficar no país que foi acolido. Yala, Maccabi! Direto de Israel para a jovem pan, Rahn Lutzki.